Olá, eu sou o João e estou aqui no Fórum Amada, no VJ Casting da MTV. Tenho 21 anos, sou do Feijó, nasci em Lisboa e estou aqui no Particínio da Zone para a MTV. Agora vou dançar um bocado e cantar, vistos que este anos metálica vem ao Rock'n'Rio Lisboa, nada mais nada menos do que não cantar um dos melhores eitos deles, Nothing Else Matters, o que é que acham? Vá, vamos lá. Baixem só um bocadinho o volume, aconselho. Muito obrigado.